Universidade Federal de Sergipe finaliza a primeira fase do mapeamento do coronavírus em Sergipe. O método aplicado nessa pesquisa foi o mesmo utilizado em Nova Iorque. A testagem foi feita em 10 municípios e o resultado oficial vai sair na próxima semana. O trabalho no laboratório de farmácia da Universidade Federal de Sergipe, neste período, tem sido em regime de 24 horas. Por dia, são finalizados, em média, 350 testes. A proposta é traçar um perfil de contaminação no Estado. Se está mais presente em homens, mulheres, crianças e quais as idades. 3.500 amostras foram coletadas em 10 municípios sergipanos mais populosos. Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto, Itabaiana, Estância, Tobias Barreto, Itabaianinha, Simão Dias e Nossa Senhora da Glória. A gente pegou nas feiras livres, nos lugares de maior aglomeração, pessoas de ambos os sexos, 4 grupos de faixa etária. A gente quer pegar, quer detectar, melhor dizendo, a presença do Covid-19, do Sars-CoV-2, do novo coronavírus, nas pessoas assintomáticas. Então, nas pessoas que estão circulando livremente e que pode contaminar outras 406 pessoas no mês. Então, uma pessoa contamina 406 pessoas. O levantamento já permite afirmar de forma preliminar que há muita gente infectada e muita gente imune. Ou seja, que não possui mais o vírus ativo no organismo. Pelo menos nos dois municípios que já receberam os resultados. Que foram Aracaju e São Cristóvão. Essas pessoas imunizadas hoje tiveram o vírus um tempo atrás. E contaminaram outras pessoas. Então, quanto aos imunizados, a gente dá os parabéns, né? Que estão imunizados. Mas a nossa maior preocupação é com os infectados. Outros 4 mil testes vão chegar na próxima semana. Quando começa uma nova fase da pesquisa. Agora, direcionada a profissionais de saúde e outros trabalhadores essenciais. É a profissional de saúde que está na linha de frente da Covid, certo? Com critérios embasados em sintomas. Então, o que apresentou ou apresenta atualmente algum sintoma. Os motoboys, o pessoal que trabalha na rede de alimentação, que não parou. Os motoristas de aplicativo, as empresas de ônibus, os profissionais que tenham sintomatologia. Porque a gente não tem teste para todo mundo. Quando a gente não temスト Phoebe, as empresas de ônibus, os profissionais que tenham sintomas. Porque o pessoal que a gente não tematençado, a gente não tem certeza. E COLOURCES DE VEMES DE A CIDUROS